Existe e é único. É o que significa a existência e a unicidade de um dado objeto. Ele quantifica. Na matemática e na lógica, a frase existe um e apenas um é usada para indicar que existe exatamente um objeto com uma determinada propriedade. Há outras maneiras de quantificar objetos, para todo, para algum, muitos, poucos, bastante, nenhum. Mas aqui, nas palavras do matemático David Hilbert, ninguém nos poderá expulsar do paraíso que Cantor criou. O conjunto de Cantor, assim como a estrela de Koch, é um fractal. Isso significa que é produto de um processo infinito e iterativo. O divertido dele é que tudo acontece dentro do intervalo 0 e 1. Sua genialidade possibilita que qualquer número que esteja nesse intervalo possa ser escrito na base 3. E, além disso, ele tem um tanto de propriedade interessante como ser fechado, infinito, não é numerável, ter medida nula. Bom, aquilo que seria dito. 3 é primo, 5 é primo, 7 também é primo. Todo número ímpar é primo? Não, 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 não. Calma. Vamos com calma. Números primos são aqueles números naturais conhecidos por serem divisíveis apenas por um e por ele mesmo. No momento que fazemos essa classificação, podemos começar a viajar em perguntas que relacionam com esse termo. De fato, o 2 é o único número primo par, porque depois dele qualquer par é divisível por 2. Então, os outros pares não cumprem a regra de ser primo. Logo, todo primo que vier depois do 2 é ímpar. Mas não é verdade que todo ímpar é primo. Para se convencer disso, basta olhar o próprio nó, que é divisível por 3. Na Grécia Antiga, já havia sido determinado que era um número primo. E um dos primeiros resultados observados é que existiam infinitos deles. Essa é a demonstração desse resultado pelos olhos do Euclides, que em particular via número como segmento de reta. Uma regra que é aplicada, reaplicada, reaplicada e reaplicada. Esses são os fractais, objeto geométrico que é produto de iterações infinitas e que ao ser dividido em partes, cada uma delas separadas repete o traço do todo. Diz que o fractal tem infinitos detalhes e são geralmente auto-similares e de escala. Floco de Neve de Koch ou Estrela de Koch foi um dos primeiros fractais a serem descritos e aparece pela primeira vez num artigo em 1906, de autoria do matemático sueco Reggie von Koch. Ele é obtido ao dividir cada um dos seus segmentos de reta em 3 de igual comprimento. E no pedaço do meio, cria-se um triângulo equilátero. Comece com uma fita de papel retangular. Se você colar uma ponta na outra, isso vai produzir um anel comum, cilíndrico. Mas se fizer um meio giro na fita antes de juntar as pontas, obteria algo muito mais curioso. Uma fita de médios. Imagine viajar para um planeta com essa configuração. Passear por ele produziria uma caminhada infinita. Assim como num cilindro, que você daria voltas e voltas. A diferença é que com um simple twist, isso te possibilitará andar por todo o planeta. Dentro e fora. Na verdade, só dentro. Ou só fora, porque esse espaço só tem um lado. E consequentemente, só uma bordo. August Ferdinand de Mévios, em 1858, foi o primeiro a estudar essa estrutura curiosa que foi batizada com seu nome. Uma volta com uma torção. A fita de August Mévios tem causado perplexidade e deleite desde que foi descoberta. Na China, da dinastia Song, o imperador deixou um espelho quadrado cair e este se desfez em sete pedaços. Dois triângulos grandes, dois pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. Com essas sete peças, era possível recriar o mundo. Esta é uma das histórias que são contadas sobre a criação do quebra-cabeça milenar. Segundo sua enciclopédia, é possível montar mais de 5 mil figuras usando suas sete peças. O seu nome, assim como sua criação, envolve diversas histórias. Uma delas diz que a palavra Tangran viria da palavra inglesa Tangan, de significado misturas ou desconhecidos. Outros dizem que a palavra vem da dinastia chinesa Tang, ou até mesmo do barco cantonês Bundumoku, onde mulheres entretiam os marinheiros americanos. O que havia de ser demonstrado? É o que significam símbolos e abreviações ao fim de uma demonstração matemática. A tradição começa no latim, pode erar te demonstrando, e segue em diversas variações possíveis. Uma delas, a sua própria abreviação, QED. Já no português, foi traduzido como se queria demonstrar. E sua abreviação ficou conhecida como CQD. Há diversas alternativas em símbolos, como quadriláteros, ocos ou pintados, ou até mesmo um único ponto final, sem nenhuma adição. Por vezes, o quadradinho é chamado de Halmus. Depois do matemático Paul Halmus ser o primeiro a usar em contextos matemáticos, o símbolo que já era usado para indicar o fim de artigos em revistas. Eu vivo na interseção da matemática com a arte. Existir na interseção é pertencer simultaneamente, pertencer a conjuntos ao mesmo tempo. E pertencer à matemática e à arte é ter a alma completa, olhos sensíveis, perceber que tudo se conecta e está em perfeita sincronia. Já diria Fernando Pessoa, o binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo. E felizes são aqueles que, assim como... Um dos nomes mais famosos da matemática. E também um dos teoremas mais estudados nos anos iniciais escolares, Pitágoras. O teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Euclides, o matemático indiano Báscaracaria, o polímata italiano Leonardo da Vinci e o vigésimo presidente dos Estados Unidos, James Garfield. Todos eles têm uma coisa em comum. São pessoas que já apresentaram demonstrações novas para esse teorema. O teorema de Pitágoras é um dos que tem mais demonstrações únicas da história. O livro do Elisha Scott Lomas, por exemplo, reúne mais de 370 demonstrações diferentes.